O Rio Vermelho, Tentos Paranelo, Expresso Rio Vermelho, Rodotec E o Joãozinho vem com o apoio de São Telê na supermercados Vem Rato Pinturas e Zanupo, todos os dias, João Somos os dois amigos que vindo agora para uma série Já segura aí o joga, já foi lá e ficou vermelho para ele Já fez a queima ali, se não marca tempo, não para, não tem a passada dele Já retornando aí, Joãozinho, aí vai ser o cinto desse preto com o amarelo Joãozinho e Santa Helena